E a cauda longa, a tal da cauda longa, você acredita? Por exemplo, vou falar da Hub, né? Que a gente tem um super suporte da Virgin. Tem um catálogo nosso lá incrível, que tá começando a rodar. E tem 100 lançamentos por ano em média que a gente faz. Você vê que tem coisa que no primeiro momento ali gera 5 milhões de plays, 10 milhões de plays. Falando só de Spotify, né? 12, 15. Mas você vê que tem coisa que tem 500 mil, 1 milhão. E que pro todo, obviamente, não é... Assim, se você for comparar com os resultados do sertanejo, com os resultados do rap, do trap, do funk. Você vai falar, cara, peraí. Não tá sendo bom. Mas pro nicho é incrível. Você como uma distribuidora que distribui selos, acredita nessa força da cauda longa? De conteúdo sobre conteúdo? Quase que você vê no mercado financeiro, juros compostos? Acredito. Foda. Acredito. Real. E você acha que isso pode ser um caminho até mais saudável? Pode ser um caminho mais saudável. Acho que é um caminho mais saudável, honestamente. Tipo, aí eu vou lançar 300 fonogramas. Desses 300, eu sei que 20 são, assim, o supra-sumo, né? Aquele creme de la creme. 100 vão bem. E os outros, 180, cara, não vão bem, mas na soma total... Na soma total, ele vai te dar um resultado final. E isso volta, né? De certa forma. Eu tô falando até como investidor, porque a gente financia. Chega um monte de artistas pra gente. É, artistas que chegam pra gente falando, cara, eu queria gravar aqui um audiovisual de... Não é muita coisa, sei lá. É porque falar de dinheiro é sempre complicado, né? Aí depois a galera vem, não, mas como é que 100 mil não é muita coisa? Você fala que audiovisual, né? A gente já pensa em artistas muito grandes. E você fala, cara, pra você gravar um puta audiovisual, você vai gastar no mínimo 500 mil. Não, tem coisas justas, muito bacanas, que você consegue fazer com 100 e cento e poucos mil. Falando de pagode, por exemplo. A prova disso são as coisas do menos é mais, né? As coisas que, de dois anos pra cá, começaram a funcionar muito de roda de samba, de churrasco sendo filmado ali. E aí, quando você olha isso, você fala, cara, eu vou botar, eu vou investir nesse projeto e vou ganhar em escala. Porque eu vou botar um por mês, obviamente com uma curadoria muito boa, musical. Porque eu acredito que tudo começa pela música, o nosso negócio ainda é música, né? Eu vou gravar aqui, vou gastar 100 mil. Só que esses 100 mil não vão voltar no primeiro mês, no segundo, nem no primeiro ano. Só que eu ainda acredito muito, muito mesmo, absolutamente, com toda a minha força, que se você der 5 anos, 6 anos, aquele projeto, aquilo vai voltar e você depois fica só recuperando, só ganhando. Exatamente, é. Chega no break even lá e vai virar. Mas eu acredito muito nessa ideia. Eu acho que, na verdade, eu acredito até mais nisso do que em várias outras formas de análise do mercado. Acho que é um processo de, realmente longo, você investiu agora, você vai trabalhando aquilo, vai gerando outros conteúdos e aquilo, no final das contas, chega no equilíbrio. Só que, é, a grosso modo, assim, falando pra quem tá em casa entender. Se aquele videofonograma te custou 15 mil reais, e você sabe que você precisa de 2 milhões de plays pra pagar, tô chutando aqui números e... Talvez não seja nada muito diferente disso não, tá? 2 milhões e meio, 3 ali pra poder voltar, se você tiver 100%, né? Você tem ali 1 milhão no primeiro ano, só que, cara, você tem que entender que aquela música vai continuar te dando play, né? Então você tem que fazer uma conta que talvez aqueles fonogramas vão se pagar em 4 anos, mas que depois você tem lifetime pra ganhar. E o lifetime é o grande jogo, né? É o grande jogo. Aí volta um pouco do começo da nossa conversa. Tudo tem um projeto, um planejamento financeiro, uma análise daquele futuro, de como aquele comportamento. Tem um problema também que a gente ainda enfrenta nos países emergentes, que é a monetização muito baixa. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade ali da recuperação por conta, né? Desses vários zeros depois da vírgula. Mas eu acho que é super factível. Acho que esse projeto... Analisar um projeto do dia 1 até ele chegar no break-even ali e começar a gerar aquele valor pra vocês que você tem 100%, 90%, 80%. Eu acho que é super... É o que, pra mim, faz todo sentido. E acho que a indústria, quando começa a caminhar pra esse lado, tira um pouco a pressão, a corda do pescoço de muita gente. Sim, sim. Porque você fala, cara, peraí, eu não preciso fazer com que isso volte em 2 anos. Eu preciso muito mais ter o olhar desses curadores pra ter o melhor conteúdo possível desse universo aqui. Eu vejo que você tem uma grande parceria lá com a GR6, né? Então, pode ser que tô, né, falando da boca pra fora que não são dados reais e nem sei se são... Se o que eu vou falar que faz sentido. Mas pode ser que determinados lançamentos não funcionem num curto período de tempo. Mas você sabe que você tem ali um cara ou um time de pessoas que estão bebendo na fonte. Que vão trazer pra dentro daquela plataforma o que tem de melhor naquele nicho. Total. Eu acho que isso é muito mais valioso do que você ter um resultado imediato. A gente trabalha com o catálogo da GR6 que já tem aí anos, né, de lançado. E é muito interessante ver esse comportamento, assim. Porque uma coisa vai puxando a outra e aí vai retroalimentando. Aí vai gerando valor num conteúdo que em tese já tava ali meio que esquecido. E é um processo realmente de ganho que é muito, muito, muito interessante, se diria. Pô, que maneiro. Muito bom. Isso é bom porque, de maneira geral, dá pra gente que tá aqui empreendendo, aí eu me coloco nesse lugar, é uma visão de que calma, sabe? O resultado não precisa vir ano que vem. E na hora de investir e na hora de buscar parceiros também, né? Porque a gente tá montando uma... Montou já, já tá assinado, inclusive, com a Universal, um projeto bem bacana. E é isso. A gente nem sempre vai ter num primeiro momento um resultado, mas com a confiança de que a gente tá conseguindo gravar e curar e ter aqueles conteúdos com o menor custo possível dentro do... Tem que ser razoável, obviamente, né? Dentro da qualidade que a gente precisa. E que depois a gente vai ter a vida pra ganhar em parceria. Total. Essa ideia, pra mim, é... Não, e eu acho que isso, todo negócio é pautado nisso quando tem um investimento na frente, né? Você tem que fazer uma análise. Eu vou investir em uma franquia, você vai fazer uma análise de em quando que eu vou chegar no ponto de equilíbrio pra manter aquilo forever. Então, acho que tem um prazo, assim. Acho que esses projetos são mais saudáveis em todos os sentidos. financeiramente, mentalmente, mas ainda tem uma cobrança, uma autocobrança, às vezes, de empreendedores do mercado da música e que os caras querem pra ontem o resultado. O resultado não vai ser pra ontem, esquece. É um processo. E, às vezes, é um processo longo. É um processo que eu vou passar. Transcrição e Legendas Pedro Negri